E aí galera do Youtube, meu nome é Bruno Duarte, sou de Paracatu, Minas Gerais Toco na banda Universitários, tô aqui pra mostrar uma composição minha pra vocês Especialmente pra Skol na web e pro Pânico na TV Vê se vocês curtem aí com os universitários, curtir Vou chamar a mulherada, vamos pra balada A ideia é me divertir, eu quero Skol gelada Tô na madrugada, hoje eu quero é curtir, curtir Vai chegando a sexta-feira, eu tô na bebedeira Hoje eu vou me distrair, eu não fico parado, eu vou com a Skol do lado Hoje eu quero é curtir, curtir, curtir Com os universitários é assim ó E com os universitários comandando a festa A poeira vai subir, não fica aí parado, entre logo nessa Com Skol você vai curtir, curtir, curtir Curtir, 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 curtir Curtir, 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 curtir Se você também curtiu, clique aí em curtiu Valeu galera!